Eu ouvi dizer que era você no carnaval Eu te pergou com tanto amor e com seu banal Vi um ardoequim que olhou pra mim e acenou Muitos vão dizer, não pode ser, não é normal Mas no carnaval eu fui o tal que te beijou Não olhei pra trás, sandei demais e fui feliz Quase por um frizz, nem acreditei Mas quando acordei, ali te vi Entra na roda, dança comigo que hoje o momento é de improvisar Peço e trota no infinito, abre o sorriso e venha Entra na roda, dança comigo que hoje o momento é de improvisar Peço e trota no infinito, abre o sorriso e venha Praça, o Vinícius coletando a guitarra Um ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Peço e trota no infinito, abre o sorriso e venha Peço e trota no infinito, abre o sorriso e venha Que a gente possa cuidar dos nossos Presentemente eu posso me considerar um sujeito só Porque apesar do meu amor Foi em uma quarta-feira Não tem a cidade inteira Mas cabe em vocês, cabe em vocês Eu não sei o que meu corpo abrigar Nessas noites quentes de verão E nem me importa que os raios partam Qualquer sentido pago de razão Eu ando down-down Eu ando down-down Outra vez vou te cantar, vou te gritar Te democar, tu vai